Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje com uma 190, ô 190 virou a pedra agora, hein? Virou, mano, 190 piratão. Ô, né, montou 190 aí, tá chovendo 190 pra todo lado. Os caras vieram de longe pra trazer uma 190 aqui. Aí, ó, os caras trouxeram 190 aqui, rapaziada, diz que o bagulho corre, mano, tamo aqui com o dono aqui. E aí, meu parceiro, beleza? Na verdade, você é o preparador do trem, né? Isso aí é o dono? É isso aí, mano, ó, Instagram, os caras vão entrar aí, ó, vai lá, segue os caras no Instagram aí, ó. E essa moto corre mesmo? Corre mesmo? Corre por bosta? Igual os caras de Minas Gerais, corre por bosta? A Minas Gerais lá, você tá ligado que a fala lá é tudo por bosta, né? Tudo que é bom é por bosta. Tudo que é demais é por bosta. Qual que é a fita, neguinho? O 190, na verdade, você trouxe lá do São José do Rio Preto, né? Ribeirão Preto, sei lá. Que 190? Você foi lá e gravou um 190 voador lá? Ah, gravei lá um 300. Aí depois disso, gerou um 190, nossa. É, porque eu vi os caras testar um 190, eu fiquei com vontade, mano. É, né? Deu o que falar, filho? O Léo tá atrás dele até hoje. Ó, vamos passar a tirar um... Aí, mano, os caras trocam 190, você já falou, mano, vai ter um 190 tá bom aqui. Pô, eu fiquei sabendo que esse 190 aqui já correu com o... Com o 300 lá, com o Murilo, mano. Ah, eu assisti mais ou menos o Pega, mano. O Pega foi praticamente brigado ali. Foi brigado, bem enroscado. As motos é boa, né? O esquema era... E você viu o que deu as motos, né? O esquema era trocar o piloto pra ver se a moto era boa mesmo, né? É mesmo? Você não tá falando pra pôr o Nego bala no piloto, não? Não, não. Inverte as motos ou... Ah, entendi. Tipo, trocar os pilotos, né? Colocar o Murilo em uma e o piloto deles em outro. Não, tipo, inverter os pilotos. Aí ia ser bom mesmo, hein? Pra ver se a moto é boa mesmo ou o piloto. É, porque eu... Aí é bom, porque na Bahia você testa, tá ligado? Pega, tipo assim, duas motos boas. Aí, geralmente, não troca o piloto. Aí, quando eu troco o piloto, o piloto ganha de nenhum jeito. Ganho de dois jeitos, mano. É, imagina trocar o piloto e o piloto ganhar? Não falar. Nós traeram a Z900, a Z1000 e a MT-09. O neguinho vai no piloto e ele ganha todos que ele vai. Independente da moto. Independente da moto. É um caralho, né, mano? É verdade, mano. Sabe como chama isso? Pilota por bosta. Ô, gente, eu tô ansioso, mas... Ô, fala pra nós aqui. Você pode revelar o que tem nesse motor aqui? 190, 2, 2, 1. Mas sem mentira, né? Não é piratão, não, né? Não é piratão, não, né? Não é piratão. No álcool mesmo? No álcool, quinto bom. Rapaz, neguinho. Será que vem mais cavalaria com 190 piratão? Não vão ver, né? 190 piratão. Tinha umas piratarias neles, viu? Falava pra você ver umas piratarias aí que... Olha, fiz choro e a mãe não vê. Igual não chorou aí. Tá chorando até hoje, né? O piratão... Falava que o piratão era pistão 68, aí falava que era 70, aí falava que era 74, aí subiu pra 80, aí subiu pra 84, mas eu acho que era um 118 milímetros o piratão. É pistão de Ducati, cara. É pistão de Ducati, 1199 Panigale. Certeza, né, mano? E ele tá ali quietinho, ali, ó. Imagina que a cabeça olha pra isso, isso aqui. Ah, então. Ficou da válvula de Scania. Então vamos passar no diamante pra não ver essa... Essa moto aqui, neguinho? Vamos. É isso aí, partiu de namor. É nada, é a nossa só tranca. Só tranca. Dá pra partir de tampané, meu amor, desse motor aí. Ô, neguinho, pelo amor de Deus, a moto não tem corte, hein, mano? É o que mais a gente gosta. É ver o limite das válvulas. Ó, peraí, que marca que é a pistão que tá aqui? É sim. Ah, então, você quebra a nitidão, KMP, você não vai ir embora. Mas pode quebrar a carcaça, mas não sei mais não. A carcaça tem umas ali, ó. Tem a carcaça 190 piratão ali. Rapaz, pegou a caminhão. Ó, você viu o escapamento dos caras, né? Aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. RS. Ó, até lisa, hein. Lisinha? Lisinha. O cabrador não quiser. 350. Ó. Amadou. Bonito o barulho, né, Gui? Hã? Bonito o giro? Bonito. Parece que vai gritar isso aí. Deixa o anão esquentar, porque o meu dói. É, ó. Ó, parece que tá comando de alto giro aqui, meu. Hã? Parece que tá comando de alto giro. Ó o barulho, ó. Ai, caralho. Corta, motinho. Cê viu que ela é 150 esporte, né, ó? É, então. Aí, ó. Pô, ele é muito melhor normal, hein, velho? Top, hein, mano? Partiu o dinamômetro? Vai. Partiu, rapaziada. Moto marada no Dino. Vai com calma que a moto não tem corte, hein, mano? Mas é o que eu falei, eu repito e repito duas vezes, três, dez, se for preciso. Eu gosto de ouvir o limite das válvulas, não quero nem saber. Rapaz, do céu. As motos tá bem calçadinhas, bonitinhas aqui? Que o neguinho falava pra você. É, ó. Ele falou assim pra mim que a moto na baixada desce quase acabando o motor. É mesmo? É. É, aqui se acabar o motor, acaba mesmo. Aqui o rolo engole tudo, né? Aqui acaba ela fazendo o rolo. Engole, roda. E para isso aqui depois. Essas rodinhas de 17 aqui, rapaz, do céu. Vai virar 14. Mete o pau aí, neguinho. E aí? E aí? O que é isso? Maravilha! Rapaziada, o neguinho deu a primeira puxada Vamos dar três puxadas aí, né, neguinho? Vai Então vamos ver o que deu a primeira puxada aqui, ó Veio Deu uma tripidada ali, mas 24 Quase 25, 24 cavalos 24 cavalinhos, motinho, é boa, neguinho? Boa É, 24 cavalos já sabe que vem 200 por hora, né? Lógico que vem É isso aí, mano Dá mais umas duas puxadas, uma puxada com motor frio Vai dar mais duas puxadas com motor quente Fechou? Rapaziada, a segunda passada aí, ó Segunda passada, mostra aí, neguinho A segunda passada Rapaziada, a moto tá dando uma tripidada assim Porque a roda tá meio desbalanceada, tá? É A moto já deu mais uma aumentadinha, neguinho Ó, a moto já veio 25 cavalos agora 25 cavalinho, rapaziada Ô Já veio 25 cavalos já, neguinho Então, já, mano Dá mais uma passadinha agora, pra ela mais quente Motinho é boa, hein, mano Top, motinho, neguinho A gente vai vir uns 26 cavalos a motinho ali Então, mais uma terceira passada aí Mais uma Terceira passada Testeira passada E assustada Chega var mais uma caminhada Só, mas, você vai vir uns 26 cavalos a motinho ali Seja aí, ela vai vir uns 25 cavalos a motinho ali E aí Perceira passada Tipo 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 25 cavalos briscou, 26 cavalos 25 e meio É, a motinha é boa, hein, porque é uma motinha no álcool Né? Ela tá quase se igualando ao nosso 190 No metal não, hein, mano Né? Nosso 190 tinha 27 cavalos A motinha tem Quase 26 cavalos aí no álcool Motinha de rua dia a dia A motinha tá boa, mano Top, hein Mas tem que ver na pista, né Se ela dá uns 300 por hora, hein E aí? Tem as motões passadas na pista? Tem mesmo? E aí, neguinho É o que eu mais gosto É mesmo? É o que você mais gosta? Todo sábado não é passar moto na pista, né? O foco é passar moto na pista É, começa na segunda É, começa na segunda, passa moto sábado Passa moto domingo, na sexta E na segunda também Então, rapaziada, é isso aí, a motinha 25 cavalos e meio, motinha no álcool aí 190 com 2 Isso é louco Motinha top, hein É difícil tirar essa cavalaria aí a motinha no álcool É o resultado bom na rodovia Porque a nossa rodovia aqui não ajuda muito, mano É isso aí A gente quer mostrar a velocidade Tipo, perto dos 200 Pra lá dos 200 Mas a rodovia, mano Não ajuda Não ajuda a gente tem que andar longe Aqui, claro que é judia, hein Nossa, não Não sei, hein Então é isso aí, rapaziada Então, né? Que é passar dos 300 O bagulho não dá Então, foi o seguinte Próximo vídeo A gente traz o vídeo dela Top pedido dessa motinha Antes, cara Só se tiver muito like E bastante comentário Então, beleza Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui